No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo Vamos falar sobre Vilaçante, a renovação que não está fácil de acontecer Exatamente isso O presidente Guerra deu uma entrevista pra HUXH E falou um pouco sobre como está essa situação com Vilaçante E eu vou trazer aqui pra vocês e comentar um pouco sobre Mas, antes de iniciar o vídeo, cruzada, quero lembrar pra vocês aí da HUXH8TV, um super aparelho que te dá acesso vitalício a todos os tipos de conteúdo Futebol, filmes, séries, canais, variados Mano, tem de tudo, desenho animado Cara, tu paga só o valor que está em preço promocional do aparelho E tu não paga nada mais, apenas o valor do aparelho E aí tem acesso vitalício Link na descrição e também no comentário fixado Vai lá que o aparelho é bom Qualidade até 4K Curzada, vamos falar então sobre Vilaçante Que é o seguinte, saiu então a informação Aí na HUXH Por conta dessa entrevista que o Guerra concedeu Lá pro Simon Bianchini Que foi, mano, uma entrevista não muito otimista Pra nós gremistas Vamos começar com o que ele falou Já de início Que foi o seguinte O Guerra primeiramente Foi perguntado como estavam as negociações com o Vilaçante Se pode ocorrer ainda a renovação Esse ano Como é que estão as conversas E aí o Guerra revelou que o paraguaio Vilaçante recebeu uma oferta com valorização pretendida Porém o agente dele, o Renato Bittar, sequer retornou com uma contra-proposta Lembrando que o atual vínculo dele vai até final de 2024 E o Guerra falou o seguinte O Grêmio demonstrou isso O desejo da permanência Nas propostas que fez pra ele Inclusive atendendo ao pedido do empresário dele Depois que a gente atendeu Com a proposta Deixa eu pegar aqui Depois que a gente atendeu com a proposta Que nos foi dita que seria o suficiente Não tivemos mais resposta Então vamos ver O Luiz Wagner e o Antônio Brum Que é o executivo de futebol E o vice-presidente de futebol respectivamente Estão encabeçando essa renovação Particularmente Adoraria renovar com ele Agora passa pelo interesse do atleta Vamos aguardar Já fui mais otimista Espero que a gente tenha um final feliz em breve Foi o que disse aí o presidente Alberto Guerra Mesmo aí com especulações sobre interesses de outras equipes Como Palmeiras e até mesmo Fiorentina Nada foi apresentado pro Grêmio Nenhuma proposta chegou pro Grêmio O Guerra disse com as coisas palavras Jamais recebemos alguma proposta pelo Vila Saint ao longo deste ano E não teve nos anos anteriores Nunca chegou proposta para nós Tudo que sabemos é através de vocês Com matérias e com a dita valorização Chegamos aos valores que seriam necessários para renovar Ouve o silêncio Talvez tenham mudado de ideia Talvez estejam estudando uma saída Nada chegou para o Grêmio Melhor aguardar Esperamos renovar com ele em breve E lembrando que tem uma cláusula De prorrogação do seu contrato automática Caso o Vila Saint dispute 60% dos jogos Agora de 2024 Haverá renovação do vínculo por mais um ano Entretanto Pelas convocações da seleção paraguaia E por se tratar de um ano de Copa América Existe o receio de que o mecanismo possa não ser ativado O torneio será disputado durante o Brasileirão E o Guerra também falou o seguinte Isso faz parte Temos que nos acostumar Tantos jogadores livres que vieram pra cá Vai acontecer daqui pra lá Tentamos minimizar muitas vezes No último ano de contrato fazer uma venda Para tentar recuperar O que vale mais? Fazer uma venda? Ou ter o jogador desempenhando bem? Temos que lidar normalmente O jogador é do Grêmio Tem contrato E se estiver desempenhando um bom futebol Vai jogar Essa é a verdade Então o que temos aqui, cara É... Uma... Uma negociação para a sua renovação Do Grêmio com o Vila Saint Só que não aconteceu ainda E isso me apavora O Grêmio perdeu o Vila Saint Seria um tiro no dedão do pé Eu acho que no pé é todo, na verdade Nem só no dedão Cara, perdeu o Vila Saint Isso não pode acontecer, cara É voltar Dez casinhas pra trás Pô, perdeu o Vila Saint Nosso principal jogador do meio de campo Nosso principal jogador do meio de campo Vamos lá, guerra Vamos lá, Bruno Vamos lá Vamos trabalhar Vamos fazer com que isso aconteça Bora, 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 bora Porque a gente precisa do Vila Saint Bora, cara Vende sim o jogador do Grêmio aí Se for preciso E dá dinheiro pro Vila Saint Mas o Vila Saint não pode sair Jogador novo Jogador bom Jogador que não se lesiona tão facilmente Jogador aguerrido De qualidade técnica É importantíssimo Importantíssimo pro nosso meio de campo Então Temos que ter Vila Saint Para 2024 Não tem outra escapatória Beleza? Então é isso Dado o recado Comenta aí embaixo O que vocês acham sobre isso Será que o Vila Saint fica? Será que não fica? Tão com medo? Comenta aí embaixo Quero saber a opinião de vocês Tamo junto, gurizada Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui